1º de novembro é o dia mundial do veganismo. O veganismo é o principal movimento em defesa dos animais no mundo. Os veganos não consomem nada de origem animal na alimentação e não utilizam nenhum produto proveniente da exploração animal, como couro e outros produtos que são testados também em animais, até produto para pele mesmo, né? Então a gente vai ver os detalhes no VT para que você entenda melhor e já prepara a sua perguntinha para a nossa Nutri, que já chegou com tudo aqui para o primeiro bloco do Pó de Entrar. No dia 1º de novembro comemora-se o dia mundial do veganismo, um movimento de extrema importância que discute temas fundamentais. Em meados do século passado, na Inglaterra, justamente em novembro de 1944, surge a The Vegan Society, a Sociedade Vegana. E em 1994, em comemoração aos 50 anos da Sociedade, foi decidido que o dia 1º de novembro seria considerado o dia mundial do veganismo. O veganismo é um estilo de vida que consiste em hábitos alimentares e hábitos de consumo livres de produtos de origem animal. O veganismo vem ganhando cada vez mais adeptos pelo mundo. Assim, esta é uma bandeira que vem sendo levantada por várias celebridades que nos últimos anos adotaram a esse tipo de alimentação. Como a apresentadora Xuxa, que tem uma alimentação 100% vegana, ou seja, não come nada que venha dos animais. Sua filha Sasha Meneghel também adotou a esse estilo de vida. A ex-tenista Venus Williams, uma das grandes jogadoras de tênis do mundo, decidiu se tornar vegana em 2011. A atriz brasileira Isabella Drummond, estrela de várias novelas e séries na televisão, aderiu ao veganismo por não concordar com a forma que os animais são tratados. O campeão de boxe Mike Tyson também é vegano. Em uma entrevista concedida há alguns anos, o boxeador mais famoso do mundo declarou que entrou no veganismo por influência da sua esposa. Quem adota a prática do veganismo tem como objetivos que vão além da busca por uma alimentação mais leve e mais saudável. No entanto, esse tipo de alimentação é baseado, sobretudo, na luta pela preservação do meio ambiente e contra a exploração animal. Então, vamos lá.